Tem cartaz na galeria Irene Medeiros a exposição palco do fotógrafo César de Cesário. Conheça agora essa produção. Artistas fotografados no espaço onde melhor mostram a sua arte. Palco. Título da nova exposição do fotógrafo campinense César de Cesário. Essa exposição foi um convite do César e de uma pessoa que lá existe um projeto super interessante que todos os projetos artísticos vão para as indústrias. Eles ficam rodando, girando dentro das indústrias. E como passou o tempo lá, eu recebi o convite de expor aqui no Teatro Menino Spol, na galeria Irene Medeiros. São 22 fotografias de artistas nacionais e internacionais, entre eles Zé Ramalho, Selma do Coco, Biquini Carvadão, Elba Ramalho e Stanley Jordan. As fotos foram capturadas ao longo dos últimos quatro anos de trabalho desse fotógrafo. O bacana de fotografar os artistas é que basicamente todos são performáticos. Obviamente tem uns que são mais, esses que são os mais bacanas, né? E o interessante é você ficar ligado na expressão que o cara vai fazer e na pose. Essas coisas para você congelar esse momento. É que legal. A exposição Palco fica em cartaz na galeria Irene Medeiros, no Teatro Municipal, até o dia 30 deste mês. Tchau! 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 Tchau!